O Canto do Negro Vem cantar com você Bate os pés no chão moçada E diz que é lei Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda Quando ela passa me faz chorar Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda Quando ela passa me faz chorar Tu és o mais belo dos velos Pra paz e riqueza Vem o sombrilho tão forte Por isso te chamo de pérola negra Tu és o mais belo dos velos Pra paz e riqueza Vem o sombrilho tão forte Por isso te chamo de pérola negra Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda Quando ela passa me faz chorar Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda Quando ela passa me faz chorar Tu és o mais belo dos velos Pra paz e riqueza Vem o sombrilho tão forte Por isso te chamo de pérola negra Com sutileza cantando Encantando a nação Batendo bem forte cada coração Fazendo subir a minha adrenalina Como dizia a música É de mim Em mim perna Codilê É de mim Em mim perna Codilê Perla negra, perla negra Ele é em minha perla negra Perla negra, perla negra Ele é em minha perla negra Tu és o mais belo dos velhos, traz paz e riqueza Tens o brilho tão forte, por isso te chamo de perna negra Tu és o mais belo dos velhos, traz paz e riqueza Tens o brilho tão forte, por isso te chamo de perna negra Como dizia a Buziga É de mim, em perna, corte, lê É de mim, em perna, corte, na corte, lê Pérola negra, pérola negra E lê a N, a pérola negra Pérola negra, pérola negra E lê a N, a pérola negra E lê a N, a pérola negra Pérola negra, pérola negra Pérola negra, pérola negra E lê a N, a pérola negra Pérola negra, pérola negra Pérola negra, pérola negra Pérola negra, pérola negra